Olha só quem veio pra você! Chega! Acharam a menina! Boa tarde! Nós viemos aqui através de uma denúncia aí! Pudieram prender uma mocinha? Tudo bem? Tudo bem? E você é? Estalita! Tudo bem, Estalita? É um prazer enorme conhecer você, viu? Sério que você é uma uma criança muito esperta e que tava aqui aguardando a gente, né? A gente não podia se juntar porque... O inspetor ficou com medo desse cachorrão aí mas ele... Ai, de boa! Ela não tá nem acreditando Já acabou as aulas Né? Aí... Sua mãe, acho que o seu médico falou pra gente disse que queria tirar uma foto É verdade, né? Não viemos em mãos a banana A gente vai dar justiça também um prazer pra você Isso vai ser... Ai, ai... É um sonho, Bela! É mesmo? Que legal! Ai, quando a gente vê aquela foto lá, né? Não é que eles vão me amar Mas eles vão me amar A cara dela Que legal! Toma uma camisa aqui Eu não sei aqui Eu vou tirar uma foto mal encarada agora Tira uma foto isso aí, não? Olha só Faz assim, ó Não, não... Não tem cara da outra 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 Que legal!